Após a cobrança de falta, o volante Charles bateu forte no ângulo, cruzeiro 1 a 0. Mal deu tempo para comemorar. Aos 39, Birubiro aproveitou bem o espaço na frente da área. O atacante bateu cruzado e venceu Rafael, 1 a 1 no Mineirão. Aos 39, Birubiro aproveitou bem o espaço na frente da área.